É o caminho para eu morrer? Eu sou uma chave chave Claro que não é bem Eu estou muito animado para gravar isso A partir de hoje o nosso esconderijo fica na passarela de Shibuya, ok? Falando em Shibuya, o Mishima não disse que o Nakano Hara ia nos encontrar lá agora? Sim, ele nos disse, e é pra lá que nós vamos Eu Com licença Esse é o Nakano Hara, Mishima não disse que ele viria aqui nos encontrar em Shibuya Sério? Meu nome é Nakano Hara, Natsuhiko Nakano Hara Fui eu quem postou no site dos Phantom Chiefs Ele parece ser bem legal, não parece ser o tipo de um stalker Eu acho que a mudança no coração realmente deu certo O administrador daquele site entrou em contato comigo Ele disse para eu procurar alguém com o uniforme da Shuji e um gato Então, o que você quer? Vocês já devem ter ouvido falar, mas eu gostaria de pedir uma mudança de coração em alguém Um artista chamado Madarame Oh, será que é isso? Um aluno vai confessar o segredo do seu mestre? A Shiro dele mencionou o Madarame também Eu sou um dos ex-alunos do Madarame Ele me deu moradia em sua casa onde eu pude aprender muito sobre arte Eu realmente queria ser um artista Tinha um outro aluno também, muito talentoso, muitos anos mais velho do que eu Obviamente, Madarame manteve-o e tudo que ele fazia levava o nome do Madarame Embora ele não tenha sido a única vítima Certo, agora nós temos provas de verdade sobre o plágio Em resposta às ações de Madarame, aquele aluno cometeu suicídio Suicídio? Ele não deve ter aguentado ver todo o seu trabalho levando o nome de Madarame Foi aí que eu desobedeci o Madarame e fui embora Mas, rapidamente, ele destruiu a minha carreira como pintor com sua influência de artista Eu tentei virar a página, seguir em frente e trabalhar no escritório, mas não deu certo O meu apego à arte tomou conta das minhas emoções Logo eu me apegava a tudo No fim, eu acabei virando o stalker Eu, ok, repito mais uma vez Por favor, mudem o coração de Madarame Não apenas por mim, mas para salvar a vida de outro homem também O que você quer dizer com isso? Ainda há um jovem que continua aprendendo arte com o Madarame Eu acho que ele é da sua idade Esse tem que ser o Yusuke Ele não é apenas um artista talentoso, mas Ele também deve a vida ao Madarame por ter salvo e abrigado depois da morte de sua mãe Ele é o alvo perfeito Então o Yusuke não tem outra escolha a não ser escutá-lo Eu, na verdade, falei com ele um tempo atrás Enquanto eu ainda vivia com o Madarame Eu perguntei se ele não achava doloroso em vir lá E sabe o que ele me disse? Se eu pudesse, eu sairia Kitagawa Eu não tenho direito de dizer isso devido a minha covardia Mas eu não quero ver outra pessoa cometendo suicídio Eu... gostaria de salvar a vida daquele jovem Ele tem um futuro brilhante pela frente Por favor, considerem isso enquanto estiverem mudando o coração de Madarame Ei, ei! Foi pedido a nós, direto de uma das próprias vítimas que cuidássemos do Madarame Parece que não temos mais que decidir se iremos ou não mudar o seu coração É, você tá certo É, falou e disse O Madarame não passa de um cretino que atormenta os mais fracos Suicídio Eu jamais deixaria uma coisa dessas acontecer Além do mais, finalmente ouvimos o que o Madarame realmente sente Ok Bem, agora que chegamos a uma decisão unânime O que acha de continuarmos a sua discussão no novo esconderijo? Meus colegas, bem-vindos ao nosso novo esconderijo Nosso objetivo esta vez é o Madarame Nós todos vimos esse palácio Nós pagamos muito se assumirmos que vai ser como o último Mas, além disso, a Lady Ahn chastidade está na linha O que? Nós precisamos fazer o que fizemos com o Kamoshida Primeiro, nós conseguimos uma rota infiltração no palácio Depois disso, enviamos nosso cartão de chamada Uma vez que o tesoro se materializou, nós o roubamos Oh, oh, eu tenho uma pergunta O Madarame ainda não sabe que estávamos fazendo coisas no palácio? Por que nós já estamos tratados como criminosos aqui? Você aprende, Ryuji Bem feito Deve ser porque ele não confia em ninguém Qualquer pessoa desconhecida pode ser um inimigo Ou talvez ele é só super salvo de todos os rumores que estão expulsando sobre ele Então, o palácio sendo tão louco não tem nada a ver com nós? Ou seja, devemos ficar em nosso melhor comportamento É mais difícil para nós roubamos o tesoro Se precisarmos aumentar o nível de segurança Devemos ter cuidado com o Kitagawa-kun também Devemos ter cuidado com o Kitagawa-kun também Devemos ter cuidado com o Kitagawa-kun também Eu tenho certeza que o que ele vê vai ser passada para o Madarame É verdade Devemos ter cuidado com o truque do Madarame Ei, o que vai ser o truque do Madarame? Devemos ter cuidado com o truque? Um outro medal? Precisa ser colocado em pedaço dois dias antes, no 2º de junho. Agora, escute aqui! Nós não podemos fazer isso, não importa o que, ok? Ok. Muito bem. Temos a deadline, mission starts. Eu não acredito. Uh! Uh, legal! Tá dizendo que nós vamos encontrar obstáculos nos palaces que requerem que a gente interaja com o Madarumi pra passarmos por eles no mundo real. Interessante. Mas sem mais delongas, vamos entrar no palace. Ok, vamos lá! Agora então! Tenho certeza que você já sabe. Mas em primeiro lugar, nós temos que estabelecer uma rota de infiltração. Então mandamos o cartão. Sei, sei, nós já sabemos disso tudo. Enfim, vamos indo! Falou e disse Ryoji, nós já sabemos de tudo isso. Uh, a velva truco aqui. Interessante. Ok. Vai ser sempre essa mensagem, aparentemente. Tudo bem. Eu... Tô muito ansioso pra finalmente podermos explorar de verdade esse palace. Com o Cherus lá dentro, com certeza tem. Eu espero, na verdade. Mas deve ter. Não faria sentido não ter Cherus enquanto estamos em busca da nossa rota de fuga. Eu tava vendo se dava pra dar um ambush nessa aqui de baixo. Aparentemente não dá. É... Bom, se tem Cherus ali, eu realmente espero que... Possamos uma hora lutar com elas. Ou pelo menos ir pra lá. Deve ter alguma coisa ali naquele caminho. Enfim, vamos descer. Oh, cara. Entrar nesse palace é muito legal. Adorei o design dele. Ok. Oh, o que é isso? Espera. Não me diga que... Espera, Joker! Infravermelhos. Se tocarmos nisso, o nível de segurança vai aumentar. Espera aí. Não tinha nada disso na última vez. Os rumores devem ter feito ele armar esse sistema de segurança. Joker. Não vai ser fácil de enxergar, mas eu aposto que com suas habilidades você conseguirá ver. Tome cuidado. Tá legal. Pode deixar. Apertando X, nós vamos passar por eles. Blá, 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 blá. Eu já estava usando. É. Estamos bem treinados nisso. Vai ser fácil passar por esses lasers. Então... Oh, shit! Essa foi por pouco. Vamos pedir que isso não aconteceu. Tem mais aqui. Nossa, aquilo foi por muito pouco. Ok, tem uma shadow aqui. Vai ser a primeira shadow. Ahn... Vamos passar pra cá. Oh... Oh, droga. Fuck! Eu... Eu não consigo ver ela. Essa não. Vai ter que ser por sorte. Rápido. Ufa, ainda bem. Ela estava de costas. Certo. Vamos com mais calma agora. Eu... Ah, bem. Eu acho que vou ter que esperar ela ficar de costas mesmo. Não vai dar pra dar embuste desse jeito. Não nessas paredes. Enfim. Fica de costas. Certo. Qualquer momento. Vai. Eu tenho paciência. Take your time. E... Aí. Foi. E mostra sua forma verdadeira. Essa tradução foi muito boa. Eu sou a brasileira Marshmallow. Enfim. Duas charas novas. Será que elas são fracas da Garou? Ótimo. Ficou mais fácil do que eu pensava. Mas... Vamos trocar para o Joker. Assim eu posso para o Arsene. Doce. 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 Arsene. Não você sabe? Você é meu. Eu estou preocupado com o andamento do Up do Arsene. Nível 12. Mais ou menos ele está lá no nível aceitável para as nossas personas. E agora vamos usar o Kodama. Pois com o Garou. Conseguiremos holdar. Que bom, Joker. Isso vai acabar com o meu inimigo. Não. 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 O que você está fazendo comigo? Ah, sério que eu tinha que sobreviver um... É... Bem, não temos esse Persona, então... Vai ser mais fácil assim. Pelo menos vamos ter que conversar com ele. Como é que seja uma parte legal... Assim nós conseguiremos o Mokoi. Para se juntar na nossa equipe. A não ser que... É... Imaginei isso. Vamos ter que nos livrar de algum Persona. Só temos 12 slots. Ahn... Vamos nos livrar do Bicorn. Não tem problema. Já temos ele no Compendium. Muito bem. Conseguimos o Mokoi. E agora vamos ver quais são os skins desse cara. Acho que o pronúncio seria Mokoi. Mokoi... Eu não faço a menor ideia. Deve ser Mokoi. Provavelmente. Os skins são Tarukaji e Dazzler. É... Eu não sei exatamente o que Dazzler faz. Deve ser algum tipo de... Atordoamento. Como... O da Ann. Ih... Mais uma Shadow aqui. Uh... Ok. Vamos lá. Vamos. As Shadow aqui são bem traiçuras. Elas são muito fortes. Mas... Eu não vou usar a Mokoi agora. Vamos usar a Arsena. Só para lopar nos meios no IHRA. IHRA está dando um dano considerável agora. Por não ser a fraqueza delas. Está dando um dano interessante. Talvez o Lucky Punch... Não. Ahn... A fraqueza delas deve ser Bufu. Eu acho. Eu... Se eu não me engano na Nação de Fogo. Vamos testar isso agora. É. É... Droga. Isso é mal. Oxi. Caramba. Tá legal. Elas têm muito mais dano do que eu esperava. Holy crap. É nível 9? É sério? Como que alguém de level 9 pode dar tanto dano assim? Tudo bem. O Arsena é um dos mais resistentes a fogo. O meu... Compendium mais. É. Nós vamos contar com o Bufu do Jack Frost assim que tivermos uma chance de atacar. Se sobrevivermos... Oh shit. Isso foi por pouco. Por favor, continue curando o Joker. Eu não quero voltar atrás agora. Ahnão. Não nos foque. Droga Morgana. Ah, droga. Certo. É a nossa deixa. Tá legal. É com você Jack Frost. Mabufu nelas. Ahnão. 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 Droga. Certo. Vou ser que usar mais uma vez do Jack Frost. E mais uma vez o Mabufu. Você é meu. Todos os inimigos derrotam. É só o que eu expecto de me derrotar. É uma vitória. É uma vitória. É uma vitória. É uma vitória. Ok. Ok. Eu acho que vocês concordam que eu devesse me curar, não é? Depois dessa batalha e... Ai, caramba. Eu continuo apertando o botão errado. Ok. Fazer um machado pra lá. Até aqui você me segurou. Uh, essa foi perto. Eu não tinha visto. Eu só... Fiquei apertando pelo distinto. E... Ali está ela. E o Bush. Uh. São duas Azaras. Ok. Eu quero muito esse Persona. Seria muito interessante se tivéssemos ela e eu o Orpheus. Então talvez conseguimos o Cadê Azir. Uh. Bem na hora. Ryuji. É com você. Muito bom Skull. E agora é com você Mona. Vamos dar só um pouco de dano porque na verdade a fraqueza delas é Zeo. E agora com as duas derrubadas conseguiremos o Hold Up. E... A nossa chance de conversar com elas e talvez conseguimos elas. Bem... Nós deveríamos conversar antes. Não sabemos nada um do outro. Hum... Eu teria alguma pista? Eu tenho dado uma de difícil com você. Sério que você acha isso? Eu não percebi nada, mas... Ok, então. É, eu percebi. Eu entendo. Percebi que você é jovem demais para um humano. Talvez lhe falte a habilidade necessária para me acompanhar. Mais. Mais. Eu soube que homens humanos têm tendência a provocar as mulheres a qual eles estão interessados. Hum... Seria possível que isso esteja acontecendo conosco? Hum... É... Sinto muito a Soros, mas não. Não. Por favor, pare de parecer mais complexo do que você realmente é. Eu não vou negar que somos iguais, mas... Por hoje, apenas deixe-me ir. Tome. Leve um presente. Ah... Droga. Eu não queria isso. Eu queria... O seu poder na minha máscara. Mas tudo bem. Eu vou deixar você passar dessa vez. Mas seria muito interessante mesmo a interação com... Orpheus e Apsaurus. Se eu tivesse tendência de Orpheus. E temos o Cadenza. Ok. Te Arkansas. Orpheus. Tinha de novo. Vou fazer o meu. Eu vou deixar de novo. Ou seja. Eu vou deixar de novo. Não. Devo perceber que seja sua verdadeira forma. E eu vou deixar de novo. Eu não vou deixar de novo dar uma missão . Eu vou achar de novo. Eu vou deixar de novo. Eu vou deixar de novo. Temos muitas portas em uma sala, em um jogo de terror. Você sempre quer que todas estejam trancadas e apenas uma esteja aberta. Assim tem menos chances pra explorar, tem menos chances de você tomar um susto. Então, é. Vamos tentar dormir, não é só pra... Enfim. Agora com o Arsene... É, na verdade não. Eu quero testar isso. Perfeito, eu ainda não tinha feito isso antes. Apertando R1 você consegue ver a fraqueza deles e muda automaticamente para o Persona com essa fraqueza. No caso, seria o Kodama. Não tem certeza. Você pode acessar o seu ponto ruim? Ah! Está ficando legal, Joker! Vamos lá! Ok, pessoal. Vamos lá! Ficou meio estilosa a cena de finalização do Joker. É tudo que precisa de mim? As vezes eu vou ficar um pouco calado, então a música aumenta. É o tempo que eu preciso pra respirar. Porque eu fico bastante sem ar enquanto eu estou falando sem parar. E as vezes eu fico tonto. Então eu preciso de um pouco de ar. Ok. Não podemos passar por aqui. Então, é. Entendam isso. Muito bem. Tem Shadows aqui dessa vez, então... Parece que vamos ter que enfrentar as duas de uma vez, será? Por um estar do lado da outra, talvez. Deves juntar as duas em uma batalha só. E agora nós... Novamente contra essas fadas. Ok. Sem problemas. Vamos apenas pegar o... Jack Frost. Elas têm muito dano, então... Eu não quero arriscar. Vou botar o Arsene e dar a chance que elas atacarem. Porque já vimos o que aconteceu na última vez. Eu estava muito ansioso. Eu estava muito ansioso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu tenho certeza que nós temos que fazer. Eu tenho que fazer isso. Ok. Esse inimigo foi realmente fraco. Ok. A Ultra Shadow não se juntou. E é, ainda não temos Lockpick. Droga. Bem, vamos juntar então pra aquela sala com uma estátua enorme. Tem aqui o sistema de segurança. Entraremos em território desconhecido a partir daqui, certo? A segurança também provavelmente vai ficar mais forte. Então... Certifique-se de não tocar em nada e correr na frente de dispositivos, ok? Por que você está olhando pra mim? Eu acho que todos nós sabemos por que, Rield. E olha esses corrimões. Eles são... Ondulares. Bem no estilo de um palace. Enfim... Temos dois corredores pra cá? Será que... Não. Ok. Provavelmente teremos que abrir essa porta pelo outro lado. E... Nem mostraram aqui? Nem mostraram aqui. Aqui tem uma porta, será que... Não. Nem no mapa dizia nada. Enfim, vamos continuar indo. Uh! Nossa, que susto! Esse segundo dispositivo eu não tinha visto. Ah, legal! Que sorte que eu motivo meu x apertado de qualquer jeito. Ok. Encontramos uma safe room. Maravilha. E... Como é de costume? Na verdade... É. É o único que tem pra fazer aqui. Vamos salvar e... Continuar agora a nossa busca. Para mais Shadows. Ok. Beleza, já dá pra ver no mapa. Tem vários aqui nesse lugar e... Parece que é um labirinto isso daqui, de paredes. Tá legal. Aquela é a nossa primeira Shadows. Vamos atrás dela. Ela deve estar nas costas agora, então embush! Ótimo. Conseguimos. Esses são os mais um dos. Até agora eu acho que nenhum acharam nos viu. Fomos 100% embush. Ah, droga. Pessoas novos. Ahn... Pela aparência deles, eles parecem fracos a fogo. Eles não... Eu não tenho emoção de fogo, na verdade, então... Vamos apenas usar algumas skills. Ver se eu estou enganado, mas... Muito provavelmente eles vão tomar wiki para fogo. Pois eles são de folha né? Seguindo essa lógica, por favor, andris que eu estou certo. Eu estou certo. É, é muito imprevisível esse tipo de coisa. Eu vou fazer isso novamente, pincel! Faça o estilo! Ok, pessoal, vamos fazer isso! Vamos fazer isso! O que é que eu vou fazer? Toda a bonita rosa, Tessor! Ok, consegui o seguinte, mas eu entendi desses e o Arseno Power para o nível 5. Eu não sei o que fazer com aqueles itens. Na verdade, eu sei. Faz parte das ferramentas de Morgana. Mas enfim, ele nunca nos deixa fazer o Arseno Power para o nível 5 me lembram de uma coisa. para abrir as... É, só lá, eu não faço ideia do que se tem fase, tem que ler. Mas o Arseno Power para o nível 5 me lembra que eu preciso ir para Velvetroom, urgente! Assim, eu posso registrar os personagens que nós já temos agora, então capturarmos novas personagens ainda hoje. Então, vamos lá! Vamos para Velvetroom! Ok, hum... Eu aposto que eu posso ver fusões novas com esses personagens que eu tenho agora. É engraçado como nós somos tratados muito melhores quando estamos no metaverse do que no mundo normal. Enfim... Vejo que sua reabilitação está indo bem. Você já deve estar se acostumando a entrar nos palaces. É... De certo modo... Embora tenha que obter um grande número de personas, esse não é o potencial máximo do Wild Card. Suponho que seja uma boa hora para lhe ajudar na sua reabilitação. Não se preocupe, isso não é obrigatório. Apenas considere isso como um teste de força. É... Tanto faz. Queremos que nos traga uma máscara que especificarmos. Você só precisa nos trazer o persona que mandarmos! Primeiro, gostaríamos que trouxesse um Jack Frost. Ah, isso é fácil demais, Justine! Deveria ser um desafio! Hum... Eu quero com o Mabufu também! Entendeu, prisioneiro? Traga-nos um Jack Frost com o Mabufu! Muito bem! Muito bem! Queremos um Jack Frost com o Mabufu! Por favor, fale conosco quando estiver! Isso não será obrigatório para a sua reabilitação, mas você será muito bem recompensado! Recomendo que você tente, pelo menos uma vez! Oh... Hum? Esse persona? Ei, sente-se aí! Parece que você trouxe o personagem especificado. Hum! Tudo bem! Eu aceito! Por favor, suas personagens são super fortes! Não é que eu estou surpreso, inimigo! Mas eu acho que você merece um pouco de honra para terminar seu trabalho penal. Você pode realmente completar sua reabilitação. Para promover esse processo, nós gostaríamos de oferecer você o uso de uma nova faculdade. Hum! É raro ver você rir, Justine. Você é a rir, Carolin. Foi algo que aconteceu para te fazer tão feliz? Eu? Ei! Você está rindo em nós? Eu sou um lugar para você, inimigo! Como padrões, nós simplesmente sentimos satisfação em ver a sua reabilitação progressar. Isso. Isso é o sentido disso. Eu acho que isso é engraçado que você veria esse assunto como uma raça de amusão. É como se você esquece de onde você está, inimigo! Você tem algumas coisas reales. Com esse espírito, você não deveria ter problemas de fazer progressão. Muito bem, então. Se você tem a vontade de continuar seu trabalho penal, nós podemos lhe dar mais liberdade dentro dessa prisão. É um negócio entre nós, os guardões, e você, os inimigos. Não é como você tem o direito de mudar isso, mesmo. É um trabalho difícil, inimigo! Eu sou você. Você é eu. Você tem um novo vôo. Você será o vôo da rebelião que rompe as suas caixas de caixão. Com a birth da força, persona, eu tenho obtido os vôos de glória que levarão a liberdade e no poder. Agora, é hora da sua próxima tarefa. Tchau. Tchau. Nós queremos uma chiça com a Skill Frey. Por favor, fale conosco quando estiver. Já entendeu como funcionam as coisas? Então pare de perder tempo. Apresse-se logo com isso, prisioneiro. Ok. Caroline... É Caroline que é... Né? Eu acho que é Caroline que é chatinho. Enfim... Vamos registrar as nossas personas. Jack Frost! Nível 12. Sim, eu tenho certeza. Sim, a Justin é a... Tranquilinha. Ok. Ah... Current Stats? Ah, tá, entendi. Legal. É, sempre vamos querer manter o Current Stats. E... Ótimo. É, só isso. Deixa eu ver se eu posso fazer alguma fusão interessante. Arrota-se. Hum... São níveis muito altos... Uh... Seth? É... Enfim... Não tem nível ainda para essas outras fusões avançadas... Porém... Não é tão bobo... Mas não tão terrível, mas não tão impressionante. Eu vou pegar você em breve. Eu quero muito esse Persona. Eu sempre pego os mitamas nos jogos de Persona. É muito legal. São muito bons, de fato. E se eu não me engano, a última fusão. Crosspred. Acho que é seu nome. Aqui dá pra fundir todos eles. Não tem nenhum Persona, não tem nenhum Persona. Não tem nenhum Persona. É muito bom ter os mitamas. Ok. Eu... Eu só to aqui passando só pra ver se encontramos algum Persona legal, eu quero muito ele. Em breve eu pegarei você. Eu só não vou pegar agora porque nós temos muitas coisas pra fazer, então... É, vamos voltar para o Palace. Não escrape-se. A CIDADE NO BRASIL